Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje estamos aqui com mais um episódio de Invadindo o Mundo dos Amigos Então se você gosta dessa série e quer episódio todos os dias, já deixa o seu like que é muito importante E também já escreve no canal e marque o sininho Lembrando que pra participar é muito fácil, é só você adicionar minha gamertag Kassius com 4 E deixar a sua gamertag aqui nos comentários ou me enviar pelo Twitter que eu vou estar invadindo o seu mundo também Beleza? Vamos tentar bater 3 mil likes que amanhã eu já trago um novo episódio pra vocês Ou seja, eu já invado o mundo de vocês hoje mesmo, fechou? Então é isso galera, agora eu vou tentar invadir o mundo de algum amigo e já voltamos Aê galera, voltamos aqui mano, eu já nasci no Mundo do Amigo morrendo Não sei o que ele tá fazendo, mas eu estou aqui no Mundo do Anderson 70 e do Avictor0313 E mano, olha só o que que tá acontecendo no mundo dele, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô morrendo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ai caraca Aí ele colocou no Pacífico e tá matando a bruxa Beleza galera, aliás, como é que ele... Ah tá, o amigo dele tá pedindo pra colocar no Pacífico Tá galera, deixa eu dar aqui um oi pra eles Meu Deus, foi muito complicado entrar nesse mundo galera, vocês não fazem noção de como tá difícil Entrar nos mundinhos aqui do MCP Inclusive queria confirmar com vocês se vocês estão adicionando a minha gamertag Porque tem muito pouco mundo aparecendo online E eu vejo vários de vocês reclamando, principalmente no Twitter, que vocês ficam online E eu não entro, mas eu acho que não tá aparecendo o mundo de vocês pra mim, beleza? Olha só, ele tá falando aqui Cara, toma pra você presentinho Ah, joga aí Vitor Olha, ele tá me dando uma armadura muito bolada Beleza Valeu Opa Aê Nossa, tá muito bolada mesmo Caraca Fala aqui pra ele, valeu Eu acho que eu já conheço o Vitor Eu tenho quase certeza Será que... Ahn... Eu já vi uma skin parecida do Gato de Terra, só que eu não sei se era ele Se era ele mesmo, eu não sei galera PauloCraft11 entrou aqui também Ahn... Claro, né? De nada, cá Beleza Deixa eu ver o que eles estão falando Ahn... Valeu Coloca no Pacífico Tá Beleza, galera Eles estão basicamente aqui no mundo Vou perguntar o que eles estavam... Nossa, é a skin desse daqui? É a skin do Goku? Caraca Ou é do Vegeta? Nossa, eu acho que é do Vegeta Mano, eu sou muito nuba em Dragon Ball Então se eu estiver falando qualquer coisa errada, galera Me perdoe, mas eu acho que é do Vegeta Enfim, deixa eu falar aqui pra eles O que vocês estão fazendo? Ahn... Eu acho que eles estão aqui abrindo algumas coisas Será que eles estão com o Luck Block? Algo do tipo? Ahn... Eu lembro que baixou algum addon aqui quando eu entrei, galera Mas eu não vi exatamente o que que era Eles estão ali fazendo uma casa aqui de Bedwalk Deixa eu ver essa casa deles Deixa eu ver... Nossa, o que é isso que eles estão fazendo? Tem uns pistões aqui Parece uma base Tipo, alguma proteção Será que eles estão fazendo... Ah, é com alguma coisa? Ele falou Eu só entrei Aí ele pediu pra mim te convidar Porque ele é seu fã Ah, beleza Falou pelo carinho, Anderson Deixa eu falar aqui Obrigada Pelo carinho E eu vou falar aqui Por que ele não fala? Por que ele não fala? Ok E galera, deixa eu ver se eu consigo dar GameMod 0 aqui Porque eu tenho quase certeza que tinha alguma coisa nesse mundo GameMod 0 não GameMod 1 Ahn... Eu não tenho permissão Ó, o Paulo Craft tá aqui Tem dois... Ah não, um é o Victor e o outro é o Paulo E o Anderson 70 Deixa eu perguntar aqui Me dá GameMod Por favor Beleza Ahn... Deixa eu perguntar também Tem alguma... Opa! Tudo junto Meu Deus do céu Tem alguma coisa para mostrar? Vamos ver se eles têm alguma coisa pra mostrar pra gente, galera Mas eu acho que eles estavam aqui só se definendo Cara, tô muito feliz De te ver de novo Espero mesmo um dia te conhecer pessoalmente Caraca, mano Eu queria muito, muito ter a vontade de conhecer todos vocês pessoalmente Porque seria muito legal Sério Seria muito da hora Eu acredito que ainda vou conhecer muitos de vocês aí Pessoalmente Se Deus quiser, né galera? Bom, enfim Obrigadão pelo carinho, Victor Faz praticamente só ele que tá falando Eu acho que eu já entrei alguma vez no mundo dele O link dele não é desconhecido pra mim Porém, dessa vez Eu entrei aqui no mundinho do Anderson Só que ele não tá falando nada O Anderson falou Anderson Ela tá perguntando se tem alguma coisa pra mostrar O Anderson não fala, galera O Anderson ele é tímido Eu acho que ele tá... Eita, tem lock block Ô, louco Tem as lock block aqui Aqui a gente podia brincar Mas o Anderson é tímido E ele não quer falar nada Ele tá falando aqui Mostra Ok, ok, mostra o que? Ela tá falando Tá, galera Provavelmente o Anderson ele tá tímido E não quer falar Então não tem muito Que tá mostrando aqui pra vocês Mas foi muito legal Tá entrando aqui no mundinho dele E também Caraca, mano Nossa, o que foi aquilo E também tá conhecendo aí O Victor E o Paulo O Victor eu acho que eu já conhecia O Paulo eu acho que eu não conhecia ainda Mas é isso, galera Eu vou me despedir deles aqui A gente vai ficando por aqui E nos encontramos Em o próximo mundo Aí, galera Voltamos aqui, mano E dessa vez Deu muito trabalho pra entrar Sério Eu pensei até que eu não ia conseguir mais Porque eu estava carregando Sem parar Eu até mandei lá no Twitter Falando pro pessoal Que eu não conseguiria mais entrar Mas eu tentei mais algumas vezes E consegui E dessa vez Eu estou aqui no mundinho Do Matheus Lima Bibizinha PVP E Sony Games Acho que é assim que se fala o nick dele Vou mandar um oi aqui, galera Não sei se o mundo tá lagado Deixa eu mandar um oi E vão... Ih, eu acho que esse mundo tá lagado Galera Eu acho que a gente não teve sorte Olha isso Eu não acredito Galera Eu acho que Na verdade O Xbox Live Tá com um problema E não tá dando pra Me conectar no mundo de vocês Justamente pela conexão aí Dos servidores Tá? Então Então provavelmente por isso Que fica carregando infinitamente E também quando eu consigo entrar Fica assim, ó Tudo lagado Tem uma casa ali na frente Ó Vamos ver se a gente consegue chegar lá Que daí Eu até mostro aqui a casa deles E o do mais E peço desculpa Eu não consegui falar com eles Porque como vocês podem ver Tá tudo congelado Ó O Matheus tá aqui Ó que skin legal Ele tem tipo umas Ah, o negócio do flash Nas orelhas Que da hora, mano Muito legal E aqui tem a casinha deles Ó A casinha tá aqui Ó, mandou cá Será que deslagou, galera? Oi Opa Parece que deslagou, galera Não Não sou fake não, amigo Sou fake não Não tem como ser fake com o Nick Aqui no Xbox Live Meu Deus Acho que alguém me irritou Nossa Pera, galera Tá bem lagado mesmo, ó O pessoal tá tudo aqui Mas parece que tá deslagando agora Ó, tá chegando agora Minhas mensagens Meu Deus Ó, vou quebrar aqui Pra vocês verem Ó, continua Lagado Eu consegui ele mandar Sou fake não Eles estão andando Aqui tá a bibizinha E aqui tá o Sony Games Opa Aqui está ele E como vocês podem ver Tá bem lagado Então Vou mostrar aqui a casinha deles Rapidinho Olha só que maneira Ó, veremos amanhã de manhã Eu acho Se sair no canal Vocês vão ver, galera Se eu conseguir terminar De editar tudo certinho Vocês vão ver Mas não é fake, tá Meu Deus do céu Tô achando que eu sou fake Só vão descobrir No vídeo, galera Beleza Manda aqui pra ele Beleza Fala aqui Tá lagado Tá lagado Vou Explorar sua casa Beleza, galera Vou mandar Eita Mandei só um X ali Espero que ele entenda Mas Ok, ó Tá todo mundo aqui Parece que tá Deslagando agora Deixa eu só tirar uma dúvida Vou destruir essa cama Ó, galera Parece que deslagou Deixa eu colocar aqui, ó Era só pra tirar a dúvida E parece que deslagou agora Vamos conhecer aqui, ó Tem esta parte De fora Que é como se fosse uma sacada Ele tá com espada, mano Ele vai me matar Ele tá dizendo que eu sou fake Eles vão me matar, galera Socorro, mano Meu Deus Ok Vamos dar uma olhada aqui Na parte de trás Tem um portal para o Nether Mas essa casa tá muito bonita Sério Olha só o tamanho dessa casa Tá muito fera Mesmo Deixa eu perguntar aqui pra ele, né Se eles estão bem Tudo bem Com vocês Deixa eu mandar aqui pra eles, galera Mas acho que lá Ah, chegou na hora Beleza Tem um caminho aqui também E continuando Se eu der umas emboladas aí, galera É por causa do meu dente, tá? Tá bem zoadinho Mas eu acho que vai dar pra entender Direitinho aí Até que eu não tô gaguejando muito agora Mas ok Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Eles estão bem E eles estão em processo de construção Neste mundo Novamente Eu tomei um hit do nada Nossa, mano Ele tá me matando Por quê? Eu sou dono do mapa Ah, ele tá me matando Nossa Deixa eu mandar aqui pra eles Tá muito legal Tá muito legal E realmente tá bem da hora aí, galera A construção da casa dele Ele tá jogando com os amigos dele Ih, deixa eu ver aqui Hum Eu tô dando o mapa Beleza O Troll Games entrou também A Julia Enfim, galera Vou me despedindo aqui Mas tem um mundinho Eles estão achando que eu sou fake Tem um amigo dele querendo me matar aqui Eu acho que eu vou sair Antes que dê ruim Mas Eu já vou encerrando Esse episódio por aqui Que foi um tanto trabalhoso, galera Porque, como eu disse pra vocês Tá bem complicadinho De tá logando aqui Mas eu não desisto Eu fiquei tentando Até conseguir Mesmo com o lag Beleza Então espero que vocês tenham gostado Quero agradecer aqui A todo mundo Pela participação E a oportunidade de estar conhecendo O mundinho do Matheus Acho que ele que é o dono aqui Do mapa E também Deixa o like aí Se vocês curtiram Que é muito importante O apoio de vocês O comentário Dizendo aí o que vocês acharam Do mundo dos amigos de hoje E também se inscreve no canal E marque o sininho Se você ainda não for inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí